Deixa eu ver aqui Qual a sua opinião sobre o estoicismo Mas assim, eu vejo que muito do que é o estoicismo Hoje em dia está sendo deturpado Por vídeo motivacional Justamente pelo problema Que o Tito Ted Pra quem viu aquela live ali do Tito Ted sabe o que eu estou falando E daí ele Começou a ser utilizado como uma muleta Então daí o cara É estoico Estoico da Redpill Que fica choramingando porque A mulher é lerda O cara quer ser o estoico da Redpill do Campari O cara quer ser o histórico do vape Da droguinha O cara é todo tipo Peaky Blinders Com coisa nada a ver O cara acha que estoico é tipo Não tem a reação Ah, seja calmo, não é isso Não é isso E o Guilherme Feire Ele falou uma coisa muito certa Que muitos dos ditos estoicos São os caras que leram tipo Três frases do Marco Aurélio E saem por aí Professando que eles são os foda Entendeu? Sendo que eu garanto pra vocês Qualquer estoico Não estaria falando isso O cara não estaria lá Ah, eu sou estoico Eu sou estoico Pra vocês terem noção Marco Aurélio Quando ele escreveu as meditações Ele escreveu pra ele Como se fosse um diário Não, um jornal Depois que ele morreu O pessoal pegou o livro E falou Caralho, isso aqui é foda Bora publicar Entendeu? É isso O Marco Aurélio não escreveu Pra vocês Meros mortais Né? Que não era um dos Bons imperadores Vocês meros mortais Olharem Ele escreveu pra ele Só que daí o pessoal publicou Entendeu? Tipo o diário da Da Como que é o nome? Da Anne Frank Anne Frank Falou Libertarianismo Como incompleto Para dizer sobre a moralidade A primazia de conceito De moralidade ética Devido ao libertarianismo Ou complemento? Não É qualquer conceito Qualquer princípio moral Não pode contradizer O libertarianismo Então qualquer moralidade agressiva Qualquer valor moral agressivo É objetivamente inválido Não pode ser defendido Esse que seria o ponto Em dizer que o libertarianismo É necessário Porém insuficiente Tipo Ah, mas qual que é o valor moral? Ah Sinceramente Tem que dar uma olhada O pessoal tem que desenvolver isso Sobre qual moralidade tu vai viver Mas Tu pode pegar e falar Factualmente Qualquer moralidade agressiva Não pode ser defendida Em um curso de uma argumentação Que seria basicamente O argumento do libertário E ninguém pode pegar e negar A propriedade privada Seria esses dois pontos Então um ponto Que tem que ser reconhecido Sempre por a propriedade privada E a invalidade De moralidades agressivas O que eu vejo É que a questão da moralidade Dentro até das religiões Foi se adaptando Ela foi se pacificando Com o tempo Ah, então quer dizer Que a religião Por exemplo assim Moralmente Ela estava errada antes E daí ficou certa Daí depende Depende de como foi essa mudança Porque pode ter que O princípio moral Era tal E daí com o tempo Foi refinado Para seguir o princípio Antes eles faziam errado Aí refinaram Pera, calma aí Calma aí Isso aqui que a gente está fazendo Está errado Vamos dar um passo para trás Reformar essa estrutura E pá Entendeu? Até por isso que eu digo Isso aí talvez foi parte Do processo Quase certo Foi parte do processo civilizatório O pessoal notava Isso aqui está Isso aqui está um pouquinho estranho Cara Tipo quando o pessoal começa Tem um avanço internacional Meio que tu tem todo Ele depende De um certo avanço Econômico Muitas vezes Há exceções Como na Grécia Antiga Mas ele depende De um pequeno avanço Que libera tempo Para uma galera Para a classe de intelectuais Se formar e pensar E esses intelectuais Não precisam ser ricos No caso da igreja Facilitou Porque os monges Eles abriam mão De muitas das benesses materiais Então os caras estudavam E viviam com baixo custo de vida Então isso ajudou bastante Nesse processo Entendeu Deixa eu dar uma olhada aqui Então a questão Quando a gente fala incompleto Não quer dizer que está errado Ele está correto Só que libertarianismo Não é tudo Ele só fala sobre questões materiais No qual trata de conflitos Então ele vai falar sobre Lei e justiça Em um âmbito bem limitado E bem estabelecido Tu não pode ir contra o libertarianismo Mas ele não vai dizer Como tu tem que viver a tua vida Entendeu Ele só vai dizer O que tu não pode fazer Entendam isso daí Já o catolicismo Ele te diz Como viver a tua vida Né Assim como Sei lá O protestantismo Sabe Ah se tu for um russita Se tu for alguma coisa Não estou dizendo Que todos estão em pé de igualdade Só que eu digo Esses sim Tem prescrições morais Se tu quer dizer Que eles estão certo Ou errado Beleza Tu não consegue dizer Sobre o libertarianismo Se está errado Se tu tentar falar Tu comete um erro Crasso nesse caso Mesma coisa O catolicismo O islamismo tem as mesmas passagens Que a bíblia Que no caso seria O gospel Só muda os profetas Não Tem todo Tem todo o resto Não é a mesma coisa Eu sei que Jesus É chamado de Sá Dentro do Do Corão E eles veem Jesus como Um mensageiro de Deus Mas não O messias Né Mas Tem sim Certas coisas Que são problemáticas Eu acho que Faz parte Digamos assim Do processo O pessoal Reinterpretar essas coisas O que acontece Que dentro do catolicismo A autoridade Sobre a interpretação Da bíblia É a igreja católica Então eles Se eles alteram A interpretação Eles alteram Como que funciona Dentro do corpo litúrgico Da igreja Isso vai sendo repassado Eu acho que esse processo É natural Tipo Como eu disse Natural No sentido de É normal É tipo É o esperado Que isso aconteça Começa a ter Avanço civilizacional Começa a ter Uma certa Reinterpretação De certas bases morais Para se alinhar Com os princípios Que estavam sendo defendidos Ah mas foi E se a religião Tem princípios morais Completamente avessos Ao processo civilizacional Ela vai ser uma Se ela tem Eu vou dar um exemplo Sabe aquela bandeirinha Com arco-íris E um troço assim E um triângulo Pois é A gente está vendo Uma religião Que tem Preceitos morais Aversos Ao processo civilizacional Vocês conseguem ver O que o wokeismo Que é uma religião política Faz Entendeu E eu acho que o Guilherme Freire Concordaria aqui comigo Em gênero número grau Acho que a discussão Que na verdade a gente teria É se a religião X Fica na categoria De pró-civilização Ou anti-civilização Eu acho que essa seria a discussão Entendeu Mas eu acho que a gente Não teria Digamos dúvida Em concordar que Existem O processo civilizatório Pelo menos Como está agora Como a gente teve Durante Dois mil anos Basicamente Foi feito Com base no cristianismo Isso eu não discordo Ah, mas se ele vier Falar pra mim Só pode ser feito Com base no cristianismo Aí eu discordo Sou um relativista Até um certo ponto Isso é um problema Até que ponto? Até um certo ponto Não tem que ser relativista Tem coisas que são relativas Mas um relativista Como o nome implica Redução ao relativo É um cara que vai pegar E fazer o que? Vai pegar uma coisa Que deveria ser absoluta E relativizar O problema é esse Muitas vezes o cara Faz isso por ignorância Mas daí é um É um problema Você tem que pegar E deixar de ser ignorante Tem que buscar a verdade Qual a diferença Entre religião e ideologia Cara Eu vejo que a religião De maneira geral Ela tenta te religar Com algum aspecto divino Que faz parte Da forma que é percebida A natureza do homem Daí como que é esse aspecto Como que se liga Com a natureza E tudo mais Ela Ela depende Já a ideologia Eu vejo que ela fala Sobre qual que é Uma questão De finalidade Sobre as ações do homem Para um Para um fim ideal Eu não reconheço Libertarianismo Como ideologia Eu reconheço O libertarianismo Como um ideário É um conjunto de ideias E eu não vejo ele Como religioso Porque tu não tem Digamos essa Tentativa de religar Com um aspecto divino Ele simplesmente Está dizendo Olha materialmente A gente nem fala Libertário se tu for notar Não fala sobre questões espirituais Ele só fala o seguinte Materialmente Tu não pode iniciar a agressão Essas são as regras Pronto, acabou Não está falando sobre alma Não está falando sobre coisa Quem tenta pegar Enfiar Dualismo Sabe Ai, alma Não sei o que Porque Deus mandou Essas coisas Tipo que o Kogos faz Colocar dentro do libertarianismo Está Viajando na maionese Isso é uma Outra discussão Ai, mas a alma A relação da alma com o corpo Não interessa O que interessa somente Dentro do libertarianismo É o fato Que teu corpo É escasso É isso que interessa Entendeu Mas tem gente que viaja Tem gente que viaja Pra caralho Daí Não tem muito Por que ficar pensando O que você acha Da Debs Do Olá Bocó Falando que não existe Moralidade sem resistência Do transcendente Do transcendente em qual sentido Do transcendente Necessário Uma estrutura necessária Bem Tu poderia dizer Que esse transcendente Pode ser o próprio libertarianismo Não consegue pegar E derivar uma moralidade Válida Sem tu pegar e considerar O libertarianismo Como eu falei antes Valores morais Que não respeitam O libertarianismo São inválidos Não podem ser argumentados Vai usar nesse? Não Ela vai usar Deus Se vai usar Deus Na moral Tu teria que pegar E fundamentar tudo isso E muitas das pessoas Que tem fundamentado É uma de Paulo Cogos Ficam socando premissa lá E não prova coisa nenhuma Entendeu? E daí quando Usa o argumento errado O pessoal vem me criticar Porque Ah Você respondeu o argumento Do Cogos Mas o Cogos Não citou São Tomás de Aquino Direito Ele citou errado Cara É minha responsabilidade No debate com o Cogos Onde ele é o proponente Da existência de Deus Eu acertar o argumento Para ele Sendo que a minha posição É agnóstica É sóayo É Eu Eu E Eu